Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP Visa Infinity muda as regras e pode fazer com que muitos clientes deixem de usar o cartão pela nova regra do cartão XP em salas VIPs Visa Airport Companion e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Muitos inscritos e membros mandando mensagem para o canal através do YouTube, através do WhatsApp e também do nosso blog, altarrendablog.com.br. No site nosso, que é o altarrendablog.com.br, tem a matéria completa das mudanças do cartão da XP. E por esse vídeo eu vou esclarecer para vocês o que muda a partir de agora, tendo o cartão XP, que é conhecido pela XP como o melhor cartão do Brasil, eleito o melhor cartão do Brasil. Vocês vão entender bem agora através da minha análise. O cartão XP Visa Infinity, ele é um cartão voltado para o público do alto arrenda. O Visa Infinity é um cartão voltado ao público do alto arrenda. No entanto, vocês sabem que os bancos digitais estão fazendo aí uma operação de entrega de cartões de crédito muito rápido e fácil. E por que a XP não vem com o nível Gold para o seu perfil? Porque os clientes não iam querer. Cliente investidor não quer trabalhar com cartão Gold, cartão Platinum, né? Então eles focam no cartão melhor que, no caso, fecharam com a bandeira Visa. E o Visa Infinity XP começou lá atrás, muito legal, com quatro acessos. Inclusive, a XP foi a primeira operação ao Dragon Pass no Brasil. E não tinha ninguém com esse modelo de cartão que tinha quatro acessos grátis. Então a XP veio junto com a sala Plaza Premium, fez um vídeo exclusivo e tal. E foi uma empolgação total referente a isso, né? Naquele momento só existia a Plaza Premium aceitando o Dragon Pass e uma pequena quantidade de salas ainda no Brasil, né? E aí a XP veio com tudo e lançou o cartão Visa Infinity XP, que tinha quatro acessos às salas do Dragon Pass para o titular e todos os cartões adicionais. Então são seis adicionais com mais o titular vezes quatro. Então sete vezes quatro acessos às salas do Dragon Pass. Ou seja, sete vezes quatro acessos às salas do Dragon Pass, total de 28 acessos por ano nas salas do Dragon Pass, o Visa Airport Company, com cartão XP. Ou seja, os cartões não se compartilham os benefícios. Ou seja, cada cartão tem o benefício do acesso à sala do Dragon Pass. Para isso, o cliente tem que investir R$50 mil e ter acesso, então, a esses benefícios. No entanto, a XP este ano mudou as regras, que para ter acesso às salas do Dragon Pass, o cliente XP, enfim, teria que ter a fatura paga em dia e ter feito compras naquele mês. Ou seja, a fatura fechou com compra, o cliente pagou em dia, ele continua com os quatro acessos junto às salas do Visa Airport Company. A XP mudou o sistema, ou seja, todo mundo que tinha o cadastro feito no Dragon Pass foi excluído, o cartão cancelado, e você teve que refazer os acessos novamente através de uma chave que é gerada no aplicativo da XP, para poder evitar fraude do uso do cartão virtual e coisa parecida. A XP também depois lançou o cartão XP Visa Infinity One, que seria um cliente mediano aos investimentos, ou seja, o cliente investe a partir de R$5 mil, e ele pode ser aprovado ao cartão XP Visa Infinity, chamado XP Visa Infinity One, com dois acessos em cada sala VIP. Também, seis adicionais gratuitos, com dois acessos cada, então, seria 14 acessos no total, no ano, para todos os clientes do XP Visa Infinity One. Logicamente que passa por análise de crédito, você pode fazer o investimento e não ser aprovado ao cartão, tá? Então, isso pode acontecer. No entanto, o XP Visa Infinity One e o XP Visa Infinity passaram por uma nova transformação. A XP divulgou no seu site que, a partir de agora, os clientes, para ter acesso às salas do Dragon Pass, o Visa Airport Companion, ele precisa ter uma compra mínima na fatura de R$3 mil ou mais. Caso ele não bata a meta de R$3 mil por mês na fatura, tanto do XP One quanto do XP Visa Infinity, o cliente não terá acesso à sala VIP. Vai mudar o aplicativo? O aplicativo perde o acesso da sala VIP, já vou mostrar para vocês. Como vocês sabem, o XP Visa Infinity, ele te dá acessos à pontuação de 1% em cada compra que você faz, independente da compra. Então, ou seja, se você comprar R$10, R$20, R$10 mil, R$20 mil, 1% em todas as compras. Já o XP One, ele tem aí uma regra para pontuar. A partir de R$1.501 até R$2.999,99, pontua 0,5%. E a partir de R$3 mil, pontua 1%. Abaixo de R$1.500, não pontua nada. Ou seja, com essa estratégia de fazer com que o cliente gaste R$3 mil por mês para ter acesso na sala VIP, o cliente XP One e XP Visa Infinity vai pontuar 1% em todas as compras, caso ele consiga bater aí R$3 mil, né? Então, em compras o XP One e o XP Visa Infinity normal não mudou nada. Mas, para acesso em sala VIP, é obrigado também a gastar R$3 mil, tanto o XP One quanto o XP Visa Infinity. Vamos dar uma olhadinha na matéria, o que mudou realmente junto comigo. Muitos seguidores do canal Cartões de Crédito e Tota Renda vêm nos marcando sobre as mudanças anunciadas pela XP para acessar as salas VIP através do seu cartão Visa Infinity. Ocorre que este ano a XP já havia anunciado mudanças em seu acesso pelo app para conseguirmos o fluir das salas VIP em aeroportos. No entanto, além dessas alterações, os clientes precisam manter a fatura em dia e pelo menos uma compra no mês. O pior vem agora, veja. Para ter acesso à sala VIP, gaste R$3 mil por fatura do seu cartão de crédito XP. Assim, você continuará aproveitando todos os benefícios que ele oferece, como o Investback, em todas as compras, ofertas especiais na central de benefícios e plataforma de viagem, Shellbox, Fastpass e muito mais. Para usufruir do Fastpass, basta ter gastos no seu cartão XP. E é isso mesmo que vocês estão vendo nessa matéria. A XP, a partir de agora, caso não tenha R$3 mil de gasto mensal na fatura, você não poderá ter acesso junto às salas conforme imagem do aplicativo dos seguidores. Veja. Aí tem lá XP Visa Infinity, os benefícios e está lá que a XP tirou os acessos da sala VIP do cliente. Então, ou seja, já mandando ver aí na primeira fatura do cliente que não gerou R$3 mil de gastos, né? Quais são as regras do cartão XP? Nessa matéria, todas as dúvidas que você tiver, tem aqui à disposição tudo sobre as mudanças referentes à XP. As regras do contrato, onde diz as novas cláusulas e as regras para poder usufruir da sala VIP Visa Airport Company. É uma estratégia ruim para a XP, uma porque o C6 Bank também tem 4 acessos ao Lounge Key, não tem essa regra. Existem hoje o BRB, que tem cartão com 3 acessos no Lounge Key, 3 acessos ao Dragon Pass, no caso Visa Infinity. Tem o Banrisul com 4 acessos em cada cartão, então teria 4, 8, 12, 16 acessos total para poder usufruir, sem precisar de gastar mensal. Temos outros cartões, Banco Inter, com 6 acessos, que não obriga a gastar valor mensal. Então, com isso, a XP se torna a primeira a obrigar o cliente a gastar mensalmente para poder usufruir da sala VIP. Isso demonstra que o Banco Digital, ele sempre prega alguma coisa para o cliente que bota fé neles, né? Já tivemos problemas com o Banco Inter lá atrás, quando o Inter, ele deixava o cliente ter acesso com adicionais nas salas do Lounge Key, o Inter veio, cortou fora, tirou os benefícios, ficou horrível o modelo deles e houve uma pressão muito grande para o Inter perder os benefícios. Teve uma pressão muito grande para o Inter trazer de volta e o Inter foi irredutível nessa situação. O BTG Black, eles tinham acesso e ele era compartilhado, né? Com cada um tinha 4 acessos e agora ele se compartilhou os benefícios do titular, ou seja, 4 acessos no total. A C6 Bank tinha também 4 acessos em cada cartão e eles foram e jogaram ali 4 acessos no total. Ou seja, o cliente, ele confia no Banco Digital, o Banco Digital vem e depois de um tempo ele dá uma rasteira no cliente. E isso é comum, se vocês pegarem tudo e se for tomando para vocês, aconteceram com o Banco Digital. O BTG, C6 Bank, Banco Inter e agora a XP. Então, não é de hoje que Banco Digital, a gente confia neles e eles acabam fazendo essa jogada. Eu confio que eu também sou cliente da XP, eu tenho o cartão XP e o meu aplicativo também aparece lá zerado, os acessos a lá vir, porque eu não vou gastar 3 mil reais no cartão XP. Então, acaba que para mim, XP é o fim. Nesse momento, caso eles não mudem de ideia, para mim, XP, enfim, já acabou. Pessoal, está aí para vocês as mudanças do que vai acontecer com vocês aí com o cartão XP, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Tota Renda. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Flávio Santos, um grande abraço. Maicon David, um grande abraço. Marcelo Cattini, um grande abraço. Edna Cristina, um grande abraço. Marcelo Beretta, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.